Oi gente, tudo bom com vocês? Então a primeira coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que sou eu, não é o Donald Trump, eu juro, estou toda vermelha porque talvez eu tenha tomado um sol excessivo, enfim, né? Vamos relevar isso. O vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar como eu edito as minhas fotos. Eu liberei um vídeo mostrando meu celular com o iPhone 7 Plus aqui no canal, se você ainda não viu, clica aqui em cima nos cards pra você assistir. Muita gente pediu pra eu vir aqui e trazer esse vídeo e como pedido de vocês é uma ordem, hoje eu vim mostrar como eu edito as minhas fotos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo pra não perder os vídeos, tem muito conteúdo legal vira por aqui. Já deixa o seu like e já me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram especialmente, que é arroba gabrieladiasavos, que é onde você vai ver todas as minhas fotinhas. Então, gente, eu edito as minhas fotos por dois aplicativos. O primeiro é o Airbrush, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar em detalhes pra vocês. E o segundo é o ViscoCam. Além disso, eu vou dar mais duas diquinhas extras de um app. O primeiro é o RougeCam, que é este aplicativinho aqui. Ele permite você tirar aquelas fotos com efeito envelhecido, sabe? Quando você vê aquelas blogueiras, aquelas coisinhas bem blogueirinhas, vocês podem saber que tirou com esse aplicativo aqui. Vem aqui, tá vendo que deixa aqueles numerozinhos, aquele efeitinho rosinha? Então já fica a dica deste aplicativo pra você. Outro app que eu também uso muito e me ajuda principalmente a organizar o meu Instagram é o Usha aqui, que chama Plan. E ele é o seguinte, ele vai te mostrar o seu feed. E aí, tipo, antes de postar a foto no Instagram, você joga ele aqui pra ver como que fica o feed. Porque eu tô naquela coisa de tentar deixar aquele feed bonitinho, aquele feed mais organizado. Esse aplicativo me ajuda muito. Então fica a dica pra vocês desses dois apps. Porque eu não edito as minhas fotos, mas são de fotos e eu achei legal compartilhar com vocês. Agora sim, bora lá. Eu vou editar fotos com vocês nesses dois aplicativos pra vocês verem passo a passo. Como eu faço, então, vamos lá que eu vou editar com vocês. Então vamos lá pros meus aplicativos e como eu edito realmente as minhas fotos aqui, minha pastinha de fotos, né? Com os apps que eu mais uso, o que eu uso pra editar é o Airbrush, que é esse rosinha, e o ViscoCam. O Rouge é aquele aplicativo que eu acabei de mostrar pra vocês, que deixa aquele efeito retrô nas fotos. E o Plan é esse aqui azulzinho, que dá pra você organizar o seu feed, que também é super útil. Mas bora lá editar mesmo as fotos. Gente, o Airbrush, no meu vídeo mostrando o celular, eu falei que eu usava ele mais pra tirar a oleosidade do rosto. Mas, gente, eu descobri que eles têm várias aplicações babado. E o melhor, esses dois aplicativos, tanto o Airbrush quanto o ViscoCam, são grátis e estão disponíveis tanto pra Android quanto pra iOS. Então dá pra todo mundo usar e é de graça, é uma maravilha. Então vamos lá, eu vou escolher uma foto pra editar pra vocês aqui. Nossa, eu acabei de tentar tirar várias selfies. Deixa eu escolher uma fotinha. Vou escolher essa aqui, que é uma que eu até já postei lá no Insta, tá? Então eu escolhi essa fotinha aqui. E essa é a barrinha que você tem. Tem várias opções. Aqui tem opções de ferramentas, maquiagem, filtro e essa parte bela, que é super legal. Vamos começar com suavizar, tá vendo? Aqui, gente, é legal. Você tem que dar o zoomzão pra ficar, ó, bem legal pra você conseguir editar os detalhes e tudo mais. E aqui é o seguinte, ó, eu gosto desse efeito suavizar, é o que eu mais uso. Eu clico aqui no suavizar e tem o leve e o pesado. Coloca o leve pra ficar um negócio suave e deixa aquele efeito pelezinha de bebê. E é isso que eu falei que tira a oleosidade, porque, gente, eu tenho a impressão que tira o brilho. Por exemplo, vou passar aqui e tem que passar bem de leve, senão fica um negócio meio artificial. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui o meu nariz, ele tá bem oleosinho nessa foto. Você vem e faz assim, ó, e tira a oleosidade. É uma beleza, você passa um pouquinho, bem de leve, eu gosto de dar essa suavizada no rosto. E aí já vai dar pra ver uma diferencinha, ó. Tá vendo alguns pontos que tava com muita oleosidade, dá pra ver que o nariz aqui também já tá mudando. Então dou uma suavizada pra deixar um efeito mais bonito na foto. E aqui no Airbrush tem outras funcionalidades muito legais, como, por exemplo, mancha, dá pra se mexer no tom de pele, clarear dente. Gente, assistir clarear dente é até engraçado. Deixa muito branco. E eu gosto sempre de deixar um efeito mais natural nas minhas fotos. Então se você tiver alguma espinha, alguma coisa no rosto, dá pra você mudar, dá pra você tirar com esse aplicativo. Por exemplo, vou mostrar com algumas, por exemplo, pintinhas aqui. Tão vendo isso aqui no meu braço? Se eu quiser tirar, é só clicar, ó. Pronto, o bagulho some aqui também, ó. Vocês estão vendo? Você dá um zoomzinho, coloca em cima e é bem natural. Aí aqui também, ó, eu tenho uma pintinha, vou tirar, ó. Você clica bem em cima. Nossa, tem que mirar bem em cima do negócio. Pronto. E aí ela, tipo, some. Aí o seu braço, olha como tava. Tá vendo as pintinhas? Elas, tipo, somem todas. E pronto, sim. Então se você tiver uma espinha e tal, também é uma funcionalidade legal. E como eu falei, tem o de clarear dente e tal. Só que não fica... Fica totalmente artificial, na verdade. Outro efeito legal é esse brilho. Que, por exemplo, se eu tenho algo que eu quero ressaltar, essa pulseira, eu passo esse efeito brilho nela. Que vai super ressaltar, tipo, ó. Na foto, ela tá... Antes tava assim, tá vendo que dá uma... É bem sutil, mas dá uma super realçada. É legal também colocar em colar, tipo, ó. Assim. Dá uma realçada também, ó. Como tava antes, tá vendo? Dá uma contornada. E é legal colocar também esse brilho nos cílios. Só que tem que ser bem de leve. Senão o negócio fica meio pesado, sabe? Tudo é bem de leve. O segredo é colocar as coisas de levinha. E aí pronto, ó. Já dei uma ressaltada. E aí eu gosto de vir também aqui nas olheiras. Porque tem funcionalidade aqui também. Tipo, apaga as suas olheiras. É mara. Tá vendo que tem essa marcaçãozinha? Você passa aqui de levezinho. Aqui tem uma sombra. Então nem vai pegar muito. E aí, ó. Olha como tava antes. Tá vendo que tava marronzinho. E agora, tipo... Olha a diferença. E aí... Assim fica a foto. E é basicamente isso. Tipo, algo bem pouquinho que eu gosto. Pra deixar o efeito bem natural. Às vezes não é em toda foto que eu faço isso. Mas eu tô mostrando todas as funcionalidades do aplicativo. Pra vocês entenderem também. E aí, gente. Aqui tem essa ferramenta de maquiagem. Que eu, tipo, odeio. Mas olha só. Se fizesse a maquiagem. Colocaram até sarda. Porque é muito, muito artificial. Tá? Dá pra ser pôr sardas. Enfim. Tem várias opções. Mas eu não gosto disso não. Porque eu gosto de algo mais natural. Como eu falei. Tem algumas ferramentas. Tipo, de brilho e tal. Mas isso eu gosto. E eu vou usar com o ViscoCam. Então, por isso eu não uso esse aplicativo. E aí, de filtro, gente. Fica a dica. Tem vários filtros super legais. Nesse aplicativo que eu descobri há pouco tempo. Tem esse Rose aqui. Gente. É incrível. Tem vários filtros. Olha só. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu achei super fofo. Ele chama Rose. E é de graça. Viu, gente? De graça. E aí, se eu colocar ele no máximo. Ele deixa a foto. A foto. A foto é ótima, né? Ele deixa a foto mais rosadinha. Mas eu sempre gosto de pôr, ó. Lá. Bem baixinho os filtros. Mas já dá. Olha só a diferença que deu na foto. Tipo, tanto que deixou ela mais clarinha. Mais bonitinha. Sabe? Então, eu tô amando os filtros desse aplicativo. E é basicamente isso, gente. É bem simples mesmo que eu edito as minhas fotos. Vou salvar. E com essa foto mesmo, a gente vai lá pro ViscoCam. Você clica e já salva no rolo da câmera normal. Agora, vamos pro Visco, que foi por muito tempo o meu favorito. Agora, eu acho que eu tô preferindo, inclusive, o Airbrush, tá? Mas, como eu falei, vou pegar a foto. Que é essa foto que eu acabei de colocar ali. E aí, ó. Vamos lá. Você clica aqui pra editar. E aí, o ViscoCam, gente. Ele tem poucos filtros. Que é algo que eu tô preferindo muito mais do outro aplicativo. Porque a maioria dos filtros, especialmente aqueles bonitos do ViscoCam, são pagos. Infelizmente, então, não é algo muito legal desse aplicativo. Mas, nessas questões de ajustes básicos da foto, exposição, contraste, eu gosto bastante desse app. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é diminuir a temperatura da foto. Porque eu acho que fica mais bonita, sabe? Quando ela fica mais puxando pra tons mais frios. E é isso que eu gosto sempre de fazer. Então, eu sempre venho aqui, ó. Aqui no balanço de branco, ó. E clico. E aí, eu ponho a temperatura menorzinha. Ó, eu diminuo um pouquinho a temperatura. Não tanto, porque também na foto fica muito azulada. E aí, se eu pôr muito, fica muito amarelada. Então, eu gosto de diminuir um pouquinho. Assim. Que aí, já dá, ó. Uma baita diferença. Eu tirei essa foto no pôr do sol. Por isso, ela tá meio amarelinha. Mas, ó. Eu coloquei no 1.2. Menos 1.2, né? Que já deixa a foto mais azulzinha do jeito que eu gosto. E aí, eu sempre venho... Aí, eu vou testando um pouquinho, sabe? Nitidez. Eu amo colocar um pouquinho de nitidez, ó. Por exemplo, 1.7 por aí. Porque eu acho que dá um efeito bonito na foto. Vou colocar no 3 nessa foto. Acho que ficou boa. E aí, o contraste depende da foto. Tem foto que eu ponho um pouco de contraste. Essa não. Porque senão vai ficar muito escura. Então, eu não vou colocar. Tem exposição também. E aí, gente. Eu vou muito testando, sabe? No VSCO não tem muita coisa, não. Mas, ó. Tá vendo? Só de mudar a temperatura. Já deu uma baita diferença na foto. Já ficou mais com a carinha que eu gosto. E aí, pra salvar, é super simples. Você clica aqui em salvar. Aí, você tem que vir aqui. Ele não salva direto. Você salva no rolo da câmera. Tamanho normal. E aí, a sua fotinha está salva. E esse é o resultado da fotinha editada. É algo bem simples, gente. Mas eu amo esses aplicativos. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas. E é assim que eu edito as minhas fotos. E aí, você tem que fazer o quê? Lá no meu Instagram. Lógico que você vai ver todas essas fotinhas editadas. Então, ó. Me segue lá no Insta, viu? Que é arroba Gabriela Dias Alves. Fica a dica pra vocês. Que é onde eu posto todas as minhas fotos. E é assim que eu edito as minhas fotos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês peguem aí algumas diquinhas. É algo bem simples. Mas como vocês pediram, eu resolvi gravar pra vocês. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. De se inscrever aqui embaixo no canal. Porque é muito importante a sua inscrição. Por favor, é de graça. Você me ajuda muito. Você me motiva. Então, se inscreve aqui embaixo no canal. E me segue principalmente lá no Insta. Que é arroba Gabriela Dias Alves. Por lá, eu sempre tô ativa. Sempre tô gravando stories. Respondo qualquer dúvida de vocês por lá. Se você tem outra dica de aplicativo. Enfim, alguma coisa. Também deixa aqui nos comentários. Que eu vou adorar recebê-la. E é isso, gente. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.